Ele envia uma batista para pregar o Evangelho, mas Deus envia alguma época na geração. Na época de Noé, só Noé era quem tinha a palavra de salvação. Na época de Isaías, só Isaías era quem tinha a palavra de salvação. E hoje, se funde em Mateus 26, também aquilo que Jesus falou, é o que se envia o profeta. Esse exercício garantiu que você tem muita paz, só que você foi um espírito do diabo, você virá um inferno do diabo. Mas, para que você tenha um espírito, Deus enviar um profeta vivo. É através do profeta vivo que você encontrará a libertação e a purificação do seu Deus. O Deus diz, o Deus te adoram e a terra me adoram e o inferno para Satanás o seu Deus. Agora, onde é que está Satanás o seu Deus? Onde é que está Satanás o seu Deus? Satanás o que está fazendo a luz e Satanás está dentro da cerveja e passando por o Evangelho do Santo. Aplicativo Profeta Cacoflipo Oficial Para Android e iPhone Fotos e vídeos Canções e pregações Toda a mensagem do Profeta Cacoflipo Em único aplicativo gratuito Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua filiação religiosa O aplicativo Profeta Cacoflipo Oficial é para você O amor maravilhoso O amor de Deus é tão maravilhoso Perfeito, mas pior For what we thought of Hollywood O amor de Deus é tão maravilhoso O amor de Deus é tão maravilhoso O amor de Deus muito Tchau, tchau.